Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula do Exoc, Educação Socio-Emocional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amizade. Legal essa palavra, né? Como é bom nós termos amigos, não é legal? Não é gostoso, gente, nós termos amigos? Muito legal, né? Então, olha só, amizade o que é? O que é você ter um amigo? É você poder confiar, você poder brincar, se divertir, rir, chorar junto, né? Não é só nos momentos bons, mas você contar com ele nos momentos ruins, né? Então, amizade, tudo o que é? É o quê? É a união, é o amor, é o carinho, é o afeto, é a beleza, beleza, é a ajuda que você dá para o seu amigo, né? É aquelas boas risadas, as boas gargalhadas, ou até mesmo o choro, um consolando o outro. Isso é amizade, isso é ser amigo, né? E qual é a melhor lugar para a gente fazer amizade? A escola. Vai dizer que todos vocês não são amigos devido à escola, né? Então, e outra coisa, nós temos que aceitar todos da sua maneira, cada um do seu jeitinho, não é verdade? Então, olhem só, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o que é amizade, né? É aceitar o outro, a amizade é aceitar o outro do jeito que ele é. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão montar a sua árvore de amizade. Lá o prof colocou para vocês uma árvore cheia de corações. Por quê? Porque nesses corações vocês podem colocar o nome dos amigos de vocês, né? Ou vocês podem colocar, além dos nomes dos amigos, vocês podem colocar o que para vocês significa amizade, que pode ser o amor, o carinho, o afeto, o respeito, a compreensão, né? Tudo isso vai e depois é para ficar que vocês enfeitem ela, deixem ela bem enfeitada e bem colorida. Combinado? Então, vamos cultivar a amizade, vamos fazer mais amigos do que nós temos ou simplesmente cultivarmos o que nós já temos, tá bom? Pensem nisso, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, beijos no coração.